Mesmo que pareça estranho, iremos falar sobre, bem, como circunferência ajuda na arte. Mas, primeiramente, precisamos saber o básico da circunferência, que eu vou deixar com a Vivian. Agora, irei explicar o que é circunferência. A circunferência são os pontos em volta do ponto central, formando um círculo. E, para encontrar seu tamanho, deve-se pegar o diâmetro e multiplicar pelo π, que é aproximadamente 3,14. O raio é a distância entre o centro da circunferência e algum ponto que está no arco. Agora, o diâmetro é uma reta que liga dois pontos, que essa reta passa por dentro do centro da circunferência. E liga dois pontos. Já a corda é parecida com o diâmetro, mas liga dois pontos sem passar pelo centro da circunferência. Agora, o arco é, literalmente, cada uma das partes da circunferência que fica dividida pelos pontos. Por exemplo, tem um ponto A, B e o C. O ponto A é o centro da circunferência, o B e o C estão no arco. Aí vai ter um arco entre o C e o B e o B e o C, vice-versa, tá? Essas são as coisas que tem na circunferência. No mundo artístico, a circunferência foi considerada como perfeita pelos nossos antepassados e passam a ideia de movimento de rotação, totalidade e continuidade. É importante falar que a maioria dos desenhos se iniciam por circunferências, que depois são unidas por outras linhas e formas. Também a circunferência está muito presente em mandalas e em diversas obras de muitos artistas, mas principalmente nas obras de Leonardo da Ville. Como, por exemplo, a obra chamada de O Homem Vitruriano. Onde, através da circunferência, o autor conseguiu descobrir as perfeitas proporções do corpo humano. Onde, através do C e o C é obre do C. Obrigado.